Agora nós vamos falar de política Falando bastante de Palmas e alguns assuntos Eu quero saber Amasta, primeiro, que negócio é esse De você passar muitos anos Muitos tweets, muitos posts no Instagram Às vezes até exagerou Um pouco ali no adjetivo E tal, acusou de destruir O seu legado, e agora o Amastinha Paz e Amor está aí No Good Vibes com a Prefeita Cintia Diga-nos Que nova relação é essa que você está buscando Vou te explicar o seguinte Eu acho que pessoalmente Eu fui muito machucado Pela Prefeita Quando ela não deu continuidade aos projetos Nossa Maria, você participou De mais de uma reunião do Palma sustentável Milhões de dólares Que eu consegui sem honra nenhum Para a Prefeitura de Palma Para fazer um projeto de desenvolvimento Para os próximos 50 anos Tudo escrito, todos os projetos bancados Pelo BID, Caixa Econômica Federal Microsoft As maiores empresas do mundo Fazer o plano de desenvolvimento E eu acho Cada um tem seu estilo Vou falar que ela errou, que não errou Ela fez do jeito que ela quis a sua gestão Mas aquilo Nossa, ela era a minha vice A gente construiu junto Ela participou, não deu sequência Talvez, principalmente Quando eu saio Aquele entorno dos baba-ovos Que só sabem destruir Devem ter falado o quê? Cuidado, né? Vão falar que você É um bonigote do amastro Sabe? Aquelas coisas humanas De querer destruir uma relação Que tinha tudo Tudo, tudo Para que Palmas só avançasse Ah, Palmas não avançou Avançou, né, gente? Vai dizer que a infraestrutura de Palmas Não avançou Seria contra o meu discurso Eu deixei mais de 400 milhões em caixa Para fazer todas essas obras de estrutura Estão aí? Estão aí Do meu jeito, não O Jardim da Aquaria está pavimental Mas não do jeito que eu quero Eu queria calçado Eu queria ciclovia Eu queria florcinha Eu queria lindo e maravilhoso A prefeita não é minha adversária Ela não vai concorrer Está terminando o seu segundo mandato Tem o seu legado Vamos respeitar É o que eu faria? Não Certo? Por que eu vou brigar com a prefeita? Essa busca de reconciliação Ou estratégia política Sua por ser eleitoral? Não, moço Eu não vou amastar No dia 8 de março No Dia Internacional da Mulher A dona Glom Minha esposa Que você conhece Eu acho que Tem admiração De 99% Da população palmense Porque foi A primeira dama Que mais trabalhou Mais Que todas Certo? Sem Primeira O primeiro dama Também Que já tivemos Primeiro dama Que mais trabalhou Sem nunca ter um cargo Sem nunca ter um motorista Um gabinete Nada Trabalhando 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 Por aquilo que eu sempre disse Uma política suficiente Eu amasto Minha família Sabe trabalhar Sabe ganhar seu dinheiro E não precisa disso Sim E a Glom Foi homenageada No Dia Internacional da Mulher Pelo vereador Bração E a prefeita Estava lá Cara Eu fiquei emocionado Porque a prefeita Durante sua fala Cinco ou seis vezes Falou da Glom Lembrou Do tempo Porque fizeram campanha Juntas na cidade Porta a porta Pedindo voto Para mim Para ela Lembrou Da nossa família Justamente Ela falou Todos meus três filhos E o que todos Vocês sabem Sabem né Maria Três empresários De mão cheia De muito sucesso E que nunca pisaram Em prefeitura Nunca Nem vão pisar Certo Porque eu criei meus filhos Da maneira Como sempre O que sempre quis E quero fazer Pelo jovem palmense A melhor educação Do mundo E oportunidade Então a prefeita Foi muito querida Nesse momento Com a minha esposa Puxa Quem trata bem A minha esposa Minha companheira De ó Quarenta Viu gente Ouça Quarenta Posso repetir Maria Quarenta Dia dezessete de outubro A Globo E eu completamos Quarenta Anos de casada Então a mágoa De anos A mágoa de anos Evaporou Não Como que vai evaporar A mágoa Maria Certo Está aqui Como que eu não vou ficar Magoado Se eu vi todos Esses projetos Que poderia estar acontecendo Se hoje poderíamos Estar juntos Elegendo nosso sucessor Se não precisava ser eu Podíamos dar continuidade Em uma série de gestões A mágoa é eterna Agora Raiva Nenhuma Ódio Nenhum A prefeita Me ligar agora Me dizer A mágoa também Que tomou um café Na hora O prefeito Me ajuda nisso Me dá um conselho Moço De que que estamos falando Gente Estamos falando De palma Nossas imbecilidades Na rua Xingando um O outro Entendi A máster Nos bastidores Da política Principalmente Após o prazo De filiações Quando encerrou o prazo Todo mundo só fala Uma coisa Não O candidato Verdadeiro De verdade Da Cíntia A máster A máster A Cíntia Vai estar juntos O que tem de verdade Em que pé Está essa sua Reaproximação Com a Cíntia Tem chance mesmo De você ser apoiado Para ela no primeiro turno Maria Eu acho o seguinte Perante o risco Que essa cidade tem De cair Nas mãos Mais nefastas Da história Da humanidade Eu acho Que a prefeita Ia ter que olhar E dizer Não gente A máster É cheia de defeitos Mas a gente conhece É um setor De excelência Não é ladrão Nunca tocou Um centavo de dinheiro público Maria Quantas coisas Tentaram fazer contra mim Quantas Quantas operações O que que deu toda Tudo arquivado Por absoluta falta É prova Nunca na vida Toquei um centavo De dinheiro público E nunca vou tocar Se eu quero ganhar dinheiro Eu vou na iniciativa privada Quando perdi a eleição Para governador Ajudei o meu filho E já é a maior empresa Do norte do Brasil De energia renovável Está nesse momento Nesse momento Fazendo a superintendência A polícia federal Em Natal E em Mossoró Terminais de ônibus Em Curitiba As embrapas No Brasil inteiro Entendi Dinheiro a gente ganha Na iniciativa privada No público É dação É paixão Tá, mas o que que tem de verdade? Perante o perigo Que a cidade Eu acho que você devia trazer Aqui a prefeita Cíntia E pergunta Prefeita Ela já foi convidada Perante o perigo Da cidade Tem aí dois candidatos Horrorosos Certo? Você terminaria Apoiando a Masta E eu acho Que eu posso te responder Por ela Você já esteve com ela Para tratar de possibilidade De apoio? Pelo WhatsApp Pessoalmente? Maria Hoje Pouco aí a Masta O povo quer saber Claro que sim Hoje Hoje Eu tenho um objetivo Fortalecer O 40 Certo? As convenções Minha amiga Vão ser em julho Julho Estamos em abril Maio Junho Julho Faltam 90 dias Você acha que eu estou preocupado com isso? Pouco preocupado Mas tem essa possibilidade Os bastidores falam Que tem até articulação nacional Moço Quem Não Isso é mentira Não tem papo de articulação nacional Eu fico bravo Quando vejo isso Não é Maria? Porque isso diminui O tamanho da prefeita E o meu Certo? A Cíntia Ribeiro É presidente nacional do PSDB Mulher Vice-presidente nacional do partido Você acha que tem esse papo Que o vice-presidente da república Está falando com o presidente do PSDB Para dar uma rasteira na prefeita Ah gente Para com isso Vamos falar O povo acostumado Isso que a gente viu agora De candidato comprando partido E compra partido E compra partido Gente Essa é a nossa política Infelizmente Essa é a grande maioria Mas ainda tem Política séria nesse país E a política Que a gente faz Certo Amarça Qual a sua nota Para a gestão de Cíntia? Zero a dez Por favor Sete Por quê? Porque Já te digo Se você compara Com os 5.570 municípios do Brasil Palma não está Não está em nenhum horror Palma está crescendo Está crescendo muito Você vê obras de infraestrutura Em todo lugar Então isso não dá para desconhecer Ah Onde eu acho que é a maior falha O cuidado com as pessoas O carinho que eu tinha do dia a dia Está em todo lugar Abraçar Precisa aqui Sabe o detalhe O detalhe É engraçado Porque você espera Que uma mulher Seja mais detalhista Que um homem E eu acho que A população de Palmense É perceptível Que o detalhista Era eu A través dos meus olhos Quem trabalhava comigo Muito selo pela cidade Muito, muito Muito selo pela cidade Com a limpeza Com o cuidado Com o buraco Com as árvores Sabe Com o carinho de tudo Com o emprego Com a renda Com as empresas Receber os empresários O dia inteiro Abrir as portas da prefeitura Então Eu acho que Isso é uma questão de estilo Não é Maria? Agora eu acho que Se você perguntar para ela A nota que ela vai me dar Ela vai ter que me dar 10 Porque ela era minha vice Então não vai dizer Que eu não era maravilhoso Aliás Ela sempre chegava No meu gabinete De manhã E me falava Prefeito Nós estamos fazendo A melhor gestão do mundo Olha Para cutucar A última hora Entendi O deputado Pré-candidato Do PSDB Ele disse Que é pré-candidato Do PSDB Júnior Gell Disse aqui Passou aqui E disse Que se a prefeita Te apoiar Ela vai estar jogando O legado dela fora E que você Segundo ele Acabou Arrebentou com os servidores públicos O que você diria para isso Olha que discurso barato Gente Isso que um pré-candidato Tem para falar Ele disse que você massacrou O verbo que ele foi massacrou Massacramos Pagamos todos os direitos Ô Maria Povo de Palmas Será que o funcionário público De Palmas De Tocantins Esqueceu O que era o tratamento Servidor público Antes do Amasta Será que o povo esqueceu Que o governo Atrasava o salário 30, 60 dias A prefeitura Atrasava o salário Não pagava Nenhum dos direitos O governo Do estado Pagava o décimo terceiro Em duas parcelas Semestrais No ano seguinte Vocês esqueceram Isso que o povo Tem memória curta Quem que resgatou O funcionário público Amasta Morro de orgulho Eu e ninguém mais Nenhum outro prefeito Nenhum outro governador Fui lá e falou Eu quero servidor público Mais capacitado E melhor pago do Brasil E não abro mão De fazer isso E a gente pagou Um monte de direitos Atrasados Para o nosso funcionalismo E a gente deixou Uma cidade pronta Para que a prefeita Avançasse Como avançou Porque Ó Vamos lá Fácil Se o funcionário público Está me ouvindo Está entendendo O que eu estou falando Talvez a população Como um todo Ou não Vamos colocar um número Fácil Que não é esse É um pouquinho diferente Mas eu posso gastar Até 50% Do meu orçamento Em salário Correto Se não Descumpro a lei De responsabilidade fiscal E fico inelegível 50% Ora Se eu tinha 600, 700 milhões De reais De orçamento Quanto que eu podia Gastar Metade disso E nenhum a mais Pergunta Se alguma vez A gente trabalhou Abaixo desse limite Sempre trabalhei No fio da navalha Desse limite Hoje a prefeita Tem um orçamento Muito maior Pode pagar Mais E mais benefícios Você entendeu Mas você crê que Outra coisa Certo Quantos pendurados Contratinhos Tinha na prefeitura De Palmas Quando eu assumi A prefeitura 4 mil Contratos Eu entreguei a prefeitura Com 400 Que era Aqueles Cargos de comissão Que inclusive Metade dos corpos De comissão Eram funcionários Efectivos Certo E o resto As assessorias De cada um dos secretários Que é normal Eu fiz todos Os concursos públicos Maria Certo E então O funcionário público Concursado Não pode dizer Que o dinheiro Do teto Eu gastava Com contratinhos Com gente Que não trabalhava Que se escondia Todo o dinheiro Todo o dinheiro Que a prefeitura Arrecadava E o limite Ia para o funcionalismo Público Então você acha Que o Géu Quis colocar os servidores Contra você Ah claro O que você diria Para ele Nada moço Que vai lá Vai lá Aprender do que está falando Que te traga aqui Quais eram os limites Que a prefeitura Trabalhava Que diga Que diga Que mentira Que eu tinha milhares De contratos Que mostrem Meus familiares Pendurados Na folha de pagamento Da prefeitura Que mostrem A cota A codap De deputado Para ver Se eu pegava O dinheiro Da prefeitura Para ir a jantar Na Posada do Lely Que veja Para ver Se eu pegava Auxílio Moradia Morando em Palma Ah vai criar Vergonha na cara Moço Lave a boca Quando fale do Amasta Lave a boca Porque eu reconheço O meu cerro Mas também Eu exalto As minhas qualidades Eu fui um excelente Prefeito Para o funcionalismo Público A prefeita Cíntia Melhor Muito melhor ainda Graças Ao que o Amasta Fez De colocar A Casa Em Ordem E a gente Vai mais Para frente A gente Sempre vai Trabalhar Nesse limite Sempre valorizando O funcionário Público Que sentiu Orgulho A nossa gestão Que prestou Melhor Serviço Que reconhecidamente O cidadão Pomei se ficava Feliz Quando entrava Numa UPA Num posto De saúde Numa escola Num resolve Palma Porque era atendido Com um sorriso No rosto Então Quem atendia Com um sorriso No rosto Era porque Estava sendo maltratado Entendi Amasta Você falou Várias vezes Nessa entrevista Quando eu peguei Era assim Quando eu recebi Era assim Fazendo alusões Ao governo Antes do seu Que foi do Ex-prefeito Raul Filho E eu entrevistei Numa série Que eu fiz Com os ex-prefeitos De Palmas E ele falou Uma frase Que eu achei interessante Ele falou Que você Pegou a noiva Pronta Pegou Palmas Prontíssima É que nem Maria Quando eu entrei Na prefeitura De Palmas A prefeitura De Palmas Era um sofismo Não existia Ele está falando Para quem A prefeitura De Palmas Existia Numa pasta Embaixo do braço Do secretário De finanças Era isso A prefeitura De Palmas Eu cheguei Na prefeitura De Palmas No dia 2 de janeiro Naquele gabinete Nojento Que era a prefeitura De Palmas Certo E fui perguntar Pela rede E a menina Me disse Não A gente pode Pendurar lá fora E digo Não Minha amiga Estou perguntando Da internet Não tinha internet Na prefeitura De Palmas Aí eu fui ver Cadê o computador E digo Hum Todo desconfiado Vai falar que o ex-prefeito Levou o computador Mas não Não tinha computador Na gabinete Da prefeitura A prefeitura De Palmas Não existia Gente Simplemente Não existia A cidade Era um buraco Era uma sujeira Um desastre total Aí ela vai dizer Que ele me entregou A noiva pronta Não gente Eu nunca falei mal dele E não faz parte Do meu discurso E eu só bati nele Em 2016 Por causa da reeleição Porque ele se tornou Adversário Em 2013 Maria Os vereadores Que já eram Da minha base Vieram me perguntar Prefeito Tem as contas Do ex-prefeito Raul Para serem votadas Qual é a sua orientação Porque após A gente pode Rejeitar as contas dele Que é um provável Adversário Falei O que? Sabe o que custou Para o Raul Filho A aprovação das contas dele? Um suco de melancia Na casa dele Na 41 Que os vereadores Foram conversar com ele Ele ofereceu Um suco de melancia E aprovou suas contas Eu não governo Olhando para trás Nem vou vir aqui Em 2025 Para falar mal Da prefeita Cíntia Eu já falei dele O que eu tinha Para falar agora E falo do Raul O que eu tinha Falado em 2016 E o que eu disse agora Não venha me falar Que me entregou A cidade pronta Porque tinha um monte De obras Tinha um monte Todas abandonadas Todas largadas Tudo mal feito Eu quero que te diga Quantos conjuntos Habitacionais Abandonados Eu encontrei Nas quadras Quantas obras Na saúde De parada O desastre Que era a cidade Ou você esqueceu A famosa entrevista No jornal do meio-dia Quando pergunta Prefeito A cidade está Um buraco só E ele responde Para o repórter Minha filha Tenho o tempo Do Caju Tenho o tempo Do Pequi E tenho o tempo Do buraco Será que os palmenses Esquecemos disso? Então Eu acho que ele Podia falar Olha Eu fui bom Para a educação Foi Certo? Quem começou As escolas De tempo integral Foi ele Quem fez Depois mais cinco Fui eu Quem elevou O patamar De educação De palmas A melhor do Brasil Foi o Amasta Em cima de um projeto Que ele começou E que eu nunca abandonei A saúde era um desastre Não era Era de regular Para boa Só que era aqueles Postinhos de saúde Horrorosos Lembra? Aquele monte De casinhas alugadas A gente tirou Todas Construímos todos Os postos de saúde O festival gastronômico Existia Existia Era o festival do pastel O Arraiá da capital Existia Era um evento Pequenininho Dentro do Aureni 3 A gente fez dele O maior Então Cada um tem seu legado Agora Eu falar Que Eu fiz tudo Da Cíntia Não Estou falando Dos avanços Da prefeita Com o funcionalismo Público Dos avanços Da infraestrutura Eu acho Que a história De Palmas É muito recente Não é Maria? Estamos falando De 35 anos No próximo ano Maria 35 aninhos Então Temos muito Que estamos vivos Para lembrar Da história real Entendi E na sua análise Qual vai ser O peso Do governo Principalmente Do governador Wanderlei Barbosa Que é um dos governadores Mais bem avaliados Do país Aqui em Palmas Até agora O governador Não disse Para que lado Vai estar Mas como é que você vê Essa possibilidade Da influência política Do governador em Palmas Olha Eu acho que esse silêncio dele Fala muito alto Não é Maria? Primeiro A avaliação do governador Não é a mesma No Tocantins Do que em Palmas Certo? Ele está Muito bem avaliado Em Palmas Mas a avaliação dele No estado É excelente É maravilhosa A exigência Do pessoal No interior É muito menor Que a de Palmas O nível De exigência É menor Então em Palmas Ele tem um pouco Mais de 50% Que avalia ele Muito bem E tem também Um regular alto E um ruim E péssimo Que realmente É baixo Eu acho que Sabe Se você pergunta Para a pessoa Você votaria Num candidato Apoiado Pelo Amasta Em 2020 64% Dos palmeenses Responderam Sim O Tiago Até votou O Amasta 64% Dos palmeenses Votaram No Tiago Ou Maria? Não Não Senão ele seria O prefeito de Palma Então já te digo Essa influência Da prefeita Do governador Na eleição de Palma É muito pequena Vou te falar uma coisa O funcionário público Do Estado Certo? Não vai porque o governador Diz votem tal Porque ele não está Correndo risco No seu trabalho Certo? O funcionário público Do Estado Vota Amasta Quer saúde Quer saúde de excelência Quer educação de excelência Quer cidade limpa Bonita Quer transporte público Então é diferente Palmas é diferente O Vanderlei O nosso governador Foi o único deputado Que me apoiou Em 2012 Junto com o Aragão Em 2014 Eu fiz reeleção dele Para a reeleção dele Para a estadual Com recursos financeiros E com apoio político Então eu acho Que o silêncio dele Fala muito alto O que você tem Contra o governador? Eu? Contra o governador? Deus que me livre O que? Porque o PSB Sempre entra com umas ações É moço Entraria contra Qualquer pessoa Então não é nada pessoal Ô Maria Ô pessoal Certo O filho do governador Queria fazer a eleição Para presidente da Assembleia Um ano e meio atrás Ao mandato que vai começar No outro ano Isso é antidemocrático A nossa democracia Já é muito ruim Muito frágil Eu faço questão de preservar Isso eu não fiz Contra o filho do governador Ou contra o governador Por uma questão pessoal Eu faço isso Pela preservação das instituições É uma democracia Já tão machucada E ainda vamos atropelar O restinho que tem Aí a gente vai para Um dia vamos virar Um modelo que não funciona O PSB é oposição ao Wanderlei? O PSB a nível estadual É oposição ao Wanderlei? Claro Mas que tipo de oposição, Maria? Me diga você Eu te digo Você alguma vez Me viu xingando o governador Ou pedindo para o deputado Monsenmar Votar alguma coisa Contra o governo? Não, gente A posição do partido É uma oposição É uma posição De oposição A um governo Que não supra O que a gente acha Que deveria fazer Eu te pergunto Pergunto para o Para o palmense Que nos está ouvindo E que te mandem Coloquem no pé Da nossa entrevista Quais são as obras Que o governo do estado Está fazendo em Palma? Quais são os programas De empreendedorismo? Quais são as empresas Que estão motivando? O que o governo do estado Está fazendo por Palma? Eu posso fazer a favor disso? Não Agora Eu sendo eleito Eu vou bater lá na porta O governador E vou chacoalhar Vou falar Governador Vamos trabalhar juntos Assim como fiz com o Siqueira Campos Apesar de tudo Que bateram em mim Da campanha horrível Que fizeram contra mim Você lembra, né, Maria? Siqueira Campos A campanha que fizeram contra mim Foi a coisa mais horrorosa do mundo Botando folhinha de maconha Num papelzinho Me chamando de traficante Contra mim Contra minha família A gente derrotou tudo isso E no dia 1º de janeiro Eu fui procurar O agora também Candidato Eduardo da Siqueira Campos E falei Vamos virar essa página Vê que parceria Podem fazer comigo Que aliás Não fizeram absolutamente nada Mas eu vou procurar Entendi Você falou do Eduardo Eduardo Tem dois ex-prefeitos no paro Que é você e ele, né? Ele Foi o primeiro prefeito Fez muitas obras Você que teve dois mandatos Então assim Como é que é estar disputando? É uma disputa de legados Não É o seu legado Com o legado dele Eu acho o seguinte, né, Maria? E o Eduardo acabou sendo Um fato novo na disputa Sem nenhuma prepotência, né? Ele não é nenhum fato novo, né? Ele foi governador faz seis anos, né? Ou vocês esqueceram Que o último mandato Na disputa de Palmas, sim, ele Sim, Maria Mas ele era o governador Seis anos atrás, né? Quem comandava o Estado Tocantins Era ele, né? O último mandato Do Siqueira Campos Que eu acho que é a figura Mais admirável Da história política Do Brasil Não se confunde com a do Eduardo São duas coisas totalmente diferentes Pelo contrário O último mandato do Siqueira Foi muito ruim E foi o Eduardo Que exerceu isso Da prefeitura lá atrás Ah, eu fiz isso Eu fiz aquilo Mentira, né, Maria? A prefeitura não tinha dinheiro Para fazer espaço cultural Era tudo recurso federal Nada era do orçamento da cidade Eu acho que o meu legado É muito mais próximo, né? Eu considero o bem o Eduardo Considero um amigo Considero uma pessoa culta Inteligente Mas se você me pergunta Quem é o melhor pré-candidato Não tenho nenhuma falsa vaidade É a Mastra na cabeça Não tenho dúvida É muito recente E os projetos Estão muito em pau Vamos caminhar para o encerramento Que a entrevista rendeu aqui Então, você divulgou esta semana Através da assessoria do PSB Que vai para os bairros Que vai andar Está preparado para esse reencontro Com o eleito palmense O que você vai usar aí Para tentar convencer Esse novo O novo Amastra Pais Amor Não, Amastra Pais Amor Eu sempre fui pai amor, né, Maria? Não é à toa Há controvérsias Não, Maria Eu sou um pai amoroso Um marido amoroso Um avô amoroso Um cidadão amoroso Eu sou revoltado Com as barbaridades Que a gente vê Na política desse Estado Isso Vou morrer desse jeito Se você quer me tirar do sério Antes de começar a entrevista Você falou Duas, três figurinhas Políticas aí Moça Eu arrepio Gente, como é que pode Um Estado maravilhoso desse Ter uma classe política Na sua maioria Tão nojenta Como a gente tem E todos outra vez Contra mim Em 2024 Todos novamente Os mesmos Os mesmos E agora você não vai ter Além do brasão de mandato Não sei se o Moisés Marcos Seu partido vai te apoiar Acho que não, né Que ele está ligado Espero que sim, né Não sei, né Enfim Mas então você continua Com esse discurso aí Contra Sempre Não vai ter Maria E por que que não me abraçam? A troca de quê? Você está isolado Politicamente? Sempre, Maria Sempre Mas agora mais, hein Agora mais, hein Diferente Certo? Vou me contaminar Com coisa ruim Certo? A gente faz Alianças pontuais E estratégicas Tá? Pra ganhar Pra governar Certo? Agora a minha essência Não muda de maneira alguma Eu abomino Essa velha política Nossa Tem que ser derrotada Novamente Tem que ser derrotada Porque aquilo Não traz avanço Nenhum pra cidade Só traz enriquecimento Pra os atores, né É o que eu sempre falo, né Você vê esses prefeitos aí Andando pela rua O ex-governador Um que sai preso O outro que não sei que coisa Ricos A que horas trabalharam, gente? Mostra trabalho Mostra iniciativa privada Mostra de onde veio o seu dinheiro Né Compram Um monte de coisa E ninguém sabe a origem do dinheiro Eu sei a origem do dinheiro Roubado, gente É dinheiro público Nenhum governante Ganha dinheiro na iniciativa privada Enquanto está governando É impossível Porque se tem uma coisa Que o político não é É vagabundo O político trabalha E trabalha muito Se eu estou trabalhando Trabalhando muito pela cidade A que horas sobra tempo Pra eu ganhar dinheiro, gente? Só ganho dinheiro Se for dentro da prefeitura Roubando dinheiro público Então discurso é o mesmo Na montagem da sua chapa proporcional Saíram alguns vereadores de mandato Ficou brasão E você me falou Pro telefone Que tem 40 nomes E vai ter os 24, né Vai sair mesmo Essa chapa proporcional Ah, ficou linda, né Teve um esvaziamento Lá no PSB Não, que esvaziamento Te avalou isso Maria Tem gente que saiu pelo PIX Certo? Dois que saíram pelo PIX Que eu sei Falei, gente Pode ir Quem quer fazer comigo Tem que ser política por paixão Você faz política Sem estrutura? Não se faz Precisa de dinheiro E a gente vai ter O fundo que precisa Todo o dinheiro necessário Pra fazer uma eleição maravilhosa Mas não como os outros Certo? Os outros precisam Milhões e milhões Passam aí comprando votos Não precisam disso Então Se você vê Nossa Chapa É uma Chapa Muito orgânica Muito bem organizada Com pessoas Que não tem preço Pessoas que querem ganhar Porque querem ser Excelentes vereadores Porque querem eleger Um amasta também prefeito E querem fazer a diferença Nessa cidade Entendi Amasta Uma última pergunta Quem é a sua referência Na política Na vida política Ai, ai, ai Minha referência Na política Já que você critica Tanta política Eu te diria Que o Barack Obama Barack Obama Que é uma inspiração Negro Superou todas as dificuldades Na vida O pai africano A mãe do Havaí Se formou advogado Constituiu uma família Maravilhosa O cara foi presidente Dos Estados Unidos Da América Sem radicalismo Conseguiu tocar Muito bem Aquele país É uma biografia admirada Linda E eu acho isso bonito Concordo O governante Ele tem que ser conciliador Ele tem que ser Bola pra frente Esse extremismo, Maria Só beneficiam os tais Do extremo Mas nunca beneficiam A população Amasta Agora você vai ser pré-candidato Falei que era a última pergunta Mas o PSB Vai lançar algumas pré-candidaturas Em algumas cidades Como é que você vai conciliar Essa questão de presidente Do PSB no Estado E pré-candidato em Palmas Vai ligar só pra Palmas E os outros pré-candidatos Como é que fica aí? Olha, duas coisas Nacionalmente Inclusive você reportou A semana passada A gente fez a reunião Da executiva nacional E eu vi Na frente de três governadores De seis senadores De vários federais Na reunião da executiva nacional Que eu já tinha ouvido lá atrás Nacionalmente São cinco pré-candidaturas Fundamentais pro partido Recife com o João Campo Que aliás eu vou visitar Esse menino está reventando Está fazendo uma gestão maravilhosa São Luís com o Duarte Júnior Tábata em São Paulo O Duarte em Curitiba E o Amasta em Palma Então isso já nos coloca No topo do cenário nacional Pra disputa e dos recursos E no Tocantins A gente deve lançar Mais de trinta Pré-candidatos A prefeito A vice-prefeito Uma nominata muito boa Certo Eu acho que aquelas que despontam Certamente a gente vai conseguir Também ajuda nacional O partido tem uma prioridade Em Palma Mas tem uma prioridade Pra eleição de 2026 Né Maria? Que é qual? Que é qual? Eleger deputado federal Certo? E pra eleger deputado federal Você também tem que estar Fortalecido Nas cidades do interior Sim Então a gente vai monitorar Muito bem Essas candidaturas Colinas Porto Nacional Paraíso Um monte de cidades Onde temos Pré-candidaturas Em cidades muito importantes E que a gente vai ficar Monitorando Aquelas que despontem Obviamente vão ter Um apoio maior Da direção estadual Da direção estadual No ano nacional Entendi Bacana Amasta Muito obrigada Você que está nos acompanhando A entrevista completa Aqui com o ex-prefeito Nós já entrevistamos também O pré-candidato Júnior Gel Próximo entrevistado Aqui é o pré-candidato Do Podemos Eduardo Siqueira Campos E você continua acompanhando O desenrolar Dos fatos políticos Da pré-campanha Aqui na Gazeta Porque você já sabe Aqui Antes de ser notícia Tem que ser verdade Há oito anos E sempre Amasta mais uma vez Muito obrigada Um abraço a todos Que nos acompanham Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus